Fala, meus barriga de braço de tempo, minha gente! Hoje eu tô falando bem baixinho, porque eu tô aqui dentro do quarto. Vamos fazer uma tela de bom pereba. Aproveita, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeos todos os dias, 10, 11 e meio-dia. E vamos pro vídeo. Já vou fazer logo aqui a introdução, porque ela tá ali desconfiadíssima. Meu cabelo tá horrível, muito péssimo. Ah, a gente fica pior. Ó, eles já tão rindo lá. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira, que é batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. E a gente tá gravando pro canal. Só que eu vou fazer um vídeo à parte, que é uma trollagem com ela. Hoje é aniversário dela. E ela não sabe. Mas, tipo, ela se arrumou toda ontem. Lavou o cabelo, escovou. Aí tava toda arrumada aqui, esperando uns amigos. Eu vou pegar o secador. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar o secador. Vou encher aqui de farinha de trigo. Porque a gente vai molhar o cabelo dela na brincadeira, né? Tipo, jogando balão, essas coisas. Aí eu disse, não, depois que a gente fizer a brincadeira, você seca o cabelo rapidinho. Eu tenho uns produtos aí, que não precisa ser lavar, é só secar. Aí ela disse, tá bom, então. Convenci. Então, na hora que ela for secar o cabelo, que bota assim, olha. Farinha de trigo no cabelo todo. Quero ver qual vai ser a reação dela. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ela vai ficar muito brava? Ou vai ser de boa? Comenta aqui embaixo. Eu já tô indo lá, porque tá todo mundo na garagem, esperando. E é isso aí, minha gente. Se você chegou até aqui e já viu isso tudo e ainda quer ver o resto do vídeo, comenta a palavra trollagem. Quero ver se vocês não estão pulando esse vídeo, viu? Tomara que ela não tenha escutado nada. Tô indo pra lá. Vou botar aqui dentro, minha gente. Olha. Eu pedi a chupa. Eu pedi a chupa pra cabra. Pra minha farinha de trigo. Eu pedi as colheres antes. Agora eu vou colocar no secador e vou deixar aqui pra quando ela chegar. Aí quando ela for secar, vai tá com farinha de trigo. Toda hora ela tá me chamando, eu tô preocupada. Eu tô com medo de estragar meu secador. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá ca... Já tá gravando, hein? Já vou ter que gravar. Não vai ter como. Já não vai nenhuma, hein? Como é, hein? É bom que... É bom que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Esse negócio aqui. Do relógio aí. Já acabou. Já acabou. O que você quer ver? Eu só quero ver a cabelo embaixo. Olha. Você vai ver que só está aqui? Não. Só vem por aqui. Você vai tirar foto não com os seus amigos? Olha. Embaixo. Essa mulher segue e fica liso. Veja aí, Ju. Só passa assim. Embaixo. Só embaixo. Olha, Ju. Só embaixo. Veja aí. Seca um pouquinho. Só embaixo. Só seca um pouquinho. Veja. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu que vim para fazer casa. Não é? É. Foi seu pai. É. Não tem nem coisa. vou pagar essa energia daqui dessa casa é porque eu não posso, não posso liga enjoada não gosta de calor não toma a banha Kira não tem que trabalhar mais dos outros deixe vai despedir nada você quer que eu vou passar em casa tá bom Kira, tem cerveja deixa eu gostar porque essa mãe é enjoada você está pensando que eu estou gostando por raiva já não ela está pensando que eu estou gostando por causa que eu estou com AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA 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 Minha sorte que eu quando as vezes eu ligo eu boto assim a festa hinla olOR a linear cê m够 ia e e Eu quero inventar ele no banho Eu, eu, eu Eu, eu, eu vou inventar ele no banho Queimou Tá com cheiro de queimado Tá com cheiro de queimado Tá com cheiro de queimado Tá com cheiro de bolo Minha gente, é o que Chupa Cabra fez Pra gastar a farinha que tava no secador E o secador agora tá com cheiro de queimado Horrível E é isso, minha gente O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Não deu 100% certo, mas Deu alguma coisa certa Cadê ela? Peraíba! Olha a bicha saiu intacta, sem o cabelo molhado E sem farinha Não acredita mesmo Parece você que completou o ano Liga É bem feita É bem feita Você vai começar com a próxima Tá não Eu sei que tá novo É É É E é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Curte, comenta e compartilha Muito esse vídeo e todos os outros Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo Era pra ter dado mais certo Mas Peraíba é muito esperta Muito, muito esperta Ela disse que nunca liga um secador assim Virado pra cara Sempre liga assim de lado Então por isso que Não deu Mas foi a tentativa, né? Valeu a tentativa E é isso Um cheiro E até o próximo vídeo Tchau